Boa tarde, boa tarde galera! Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Almeida, motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo E agora são 3 horas da tarde e eu praticamente não trabalhei hoje, fiz uma corrida agora, era umas 2 e meia mais ou menos Peguei a primeira corrida, por quê? A Albert me bloqueou, por qual motivo? Porque ela quis atualizar a minha foto de perfil, que tava precisando, né? Desde o meu primeiro dia, eu... você precisa tirar uma foto, né? Pra colocar no aplicativo e tal E eu fui tirar uma foto de qualquer jeito Pra cima do rosto assim e tal, uma foto toda estranha, parecendo um velho louco Peguei e joguei lá no aplicativo pensando, tipo, daqui a pouco eu vou lá e troco, né? E nunca consegui trocar Você só consegue trocar se você for lá na Uber e trocar Aí não consegui trocar e tô aí já há 3 anos com essa foto ainda, 3 anos Aí agora eles mandou a notificação pedindo pra mim atualizar a minha foto, né? Aí... ou de manhã no caso, né? Aí eu fui lá, tirei uma foto nova E ficou em análise Ficou em análise, tipo, bloqueou o aplicativo e eu não consigo trabalhar, não consigo ficar online E eu tirei foto com a câmera frontal Câmera traseira, na verdade, com a traseira no espelho Achei que eles não iam aceitar No final das contas, eles aceitaram Em resumo de tudo é isso Poderia ter trabalhado pela em drive, só que eu preferi não ficar só na em drive Preferi esperar eles aprovar, né? Eles aprovaram e eu vou começar agora, meu dia Praticamente 3 horas da tarde Não pretendo esticar hoje, até muito tarde Porque amanhã eu quero começar cedo Sexta, sábado e domingo Eu vou... vou focar bastante Vou tentar... tentar não, eu vou bater 500 reais Sexta, sábado e domingo, essa é a meta Agora... hoje eu vou tentar fazer o que der O que der pra mim fazer aí 200 reais, está ótimo Às 20 horas eu tenho um particular Que é a passageira lá da Vila Madalena Que eu vou pregar ela Pra trazer aqui pra taipas E aí eu já paro de trabalhar E é isso, vou mostrando pra vocês aí meu dia a dia O assunto da foto, a dica que eu deixo pra vocês Quando vocês for fazer o cadastro no aplicativo Já tira a foto bonitinha Bem posturado, bem certinho Não faça que nem eu Tire a foto de qualquer jeito Só pra eles aprovar lá Achando que você vai poder mudar Porque você não vai poder mudar E vai ficar com a foto zoada Foi o que aconteceu comigo Então já... Você que tá fazendo cadastro agora Já tira a foto certinho Beleza? Acabei de fazer a segunda corrida Tô aqui na Mutinga, aqui em Pirituba E vou passar ali agora numa loja de bateria A bateria do meu carro tá ruim E eu já vou aproveitar Vou dar uma olhadinha Ela já tá ruim de uns dias já Ruim pra pegar Aí já... Já vou lá procurar lá Eu vim lá perto de casa lá por 550 Uma bateria da Moura Se tiver nessa faixa de preço Eu vou comprar aqui mesmo Eu vou trocar já pra ficar de boa Vamos de bateria nova Bateria nova Troquei a bateria aí Que já tava ruim de uns dias Paguei 450 Mesmo valor da outra loja Só que aqui ele fez em duas vezes Sem juros pra mim Que é a garantia de... 24 meses Agradecer a loja aí Fridão Gustavo aí Fez tão bom atendimento E é isso, rapaziada Precidade de bateria Se for aqui da região de Pirituba Recomendo aqui, ó Fridão Baterias Agora Bateria Boa, né Que tava ruim pra pegar Aí agora bateu pegar Moura é Moura, né? Moura Alô Moura Patrocina eu aí, Moura E é isso, rapaziada Vamos voltar pros aplicativos aí Vamos correr atrás desse prejuízo aí E... Bateria durou 3 anos, pessoal Eu achei que durou bastante Conversando com o rapaz aqui Falou que durou bastante também Ainda mais pra... Pra quem roda bastante, né? Aplicativo, então Moura Foi uma boa bateria Espero que dure os mesmos 3 anos, né? E é isso 4 horas já, hein? 4 horas Eu fiz até agora duas corridinhas Deu acho que 32 reais E vamos que vamos Vamos pras pistas Já estou aqui com os aplicativos ligados Vamos aguardar a corrida E, pessoal Eu queria contar um pouco pra vocês A minha história no Uber Como que eu comecei no Uber O que que me motivou E isso começou lá em 2018 Foi onde eu comecei a ter vontade de... De ter... Modar na Uber, né? Só que na época eu não tinha nem carro Nem carro eu tinha ainda Tinha acabado de tirar a habilitação Foi mais ou menos nessa época Em 2018 Aí... Em meados de 2019 Eu já tava... Eu já tinha comprado o meu primeiro carro Que foi um Golzinho Quadrado Depois eu... Depois de 5 meses eu peguei um Corsa Corsa Sedan Ano 2000 Passando isso aí Eu tava trabalhando na oficina Funerir e pintura E comecei a ficar vidrado em virar Uber Meus amigos falavam muito bem Assistia vários vídeos também de Uber De como que era e tal E vi que dava pra virar um troco, né? Virar uma grana Meus amigos que falavam Era o Sebastião Do canal Sebastião Dantas aí Você que não é inscrito já se inscreve E o Messias Meu parceiro Messias Que trabalha agora A gente tem uma desentupidora Moleque, gente boa também Conheço há muitos anos Aí esses dois, mano aí Foi um dos que mais me incentivaram Entre outros também Mas foi mais eles dois Aí... Mas pro final de 2019 Eu falei, não Vou... É isso que eu quero Eu vou comprar um carrinho Tinha um Corsa, né? Que não dava pra trabalhar Vou comprar um carrinho E vou... E vou partir pra Uber Vai ser isso que eu vou fazer Aí pedia pra Deus Pra conseguir comprar um carrinho E meu nome era sujo Aí foi bem difícil Pra eu conseguir comprar um carro, né? Aí Deus abençoou que eu consegui Comprei no nome de um amigo meu Comprei o carro Financei 48 vezes No Insta Versa Galera Esqueci de um grande detalhe No fim de 2019 Foi quando eu aprofundei mesmo Querendo trabalhar com Uber, né? Já em janeiro de 2018 Eu fui lá e criei uma conta Isso eu nem tinha meu carro ainda Nem tinha carro Nem sonhava ainda Em ter um carro, né? Tinha o Corsinha Mas nem sonhava em ter um carro Que... Que entrasse nos padrões da Uber, né? E... Quando eu comecei Que ele me emprestou o carro Foi o Sebastião Dantas aí Que eu acabei de citar pra vocês Meu amigo Ele que me emprestou o carro Fui lá Tava mó sem graça de... De falar com ele, né? Falei, mano Você me alugou meu carro Seu carro, tal De final de semana Que eu trabalhava na oficina, né? De segunda a sexta E eu falei, mano Empresta seu carro Pra mim trabalhar, tal Aí ele... É... Primeiro de tudo Ele me emprestou Não cobrou nada Foi a primeira vez Que eu trabalhei Só pela 99 Eu nem tinha a Uber ainda Acho que a Uber nem tinha me aprovado Aí... Depois ele me alugou Eu pagava a merrequinha pra ele Só pra ajudar mesmo Aí... Eu trabalhava de dia E ele trabalhava na madrugada Com o carro Aí foi onde eu falei Não, eu vou querer fazer isso mesmo Aí até que um dia Deus abençoou Que foi em março Consegui comprar meu carrinho Financei em 48 vezes Aí deu certo Início eu pedindo pra Deus Pedindo, pedindo Assim, de todas as formas Pra que desse certo No final das contas Deu certo, né? Aí é isso Tô nessa aí 3 anos já Trabalhei bastante Quitei meu carro Graças a Deus Em novembro do ano passado Eu quitei meu carro E acho que depois Que eu quitei Eu meio que dei uma relaxada Dei uma desanimada, né? A parte boa de ser Uber É você ter flexibilidade de horário Fazer seu horário O dia que você trabalha O dia que quer As horas que quer E por outro lado Essa é a parte Mais ruim também No meu caso Se você não tiver disciplina Se você não tiver foco Você não sai nem pra trabalhar Você sai Faz 100 reais 200 reais Volta pra casa Aqui você tem que ser Como se fosse uma empresa Sabe? Você tem que ter horário Você tem que ter meta Tem que ser tudo assim Tudo organizadinho Pra você Poder ter um lucro E ultimamente Eu tava meio desanimado Sabe? Desanimado de Uber Desanimado de... Tava bem pra baixo Bem pra baixo Aí depois eu me peguei pensando Falei Caramba Eu pedi tanto pra Deus isso, né? Pedi tanto E agora que eu tenho Tenho meu carrinho quitado Graças a Deus Tenho a minha habilitação Tudo certinho Tô na Uber Tô trabalhando Mais que as vezes As taxas É pouco, né? Ou desconta muito E tal Mas mesmo assim Ainda dá pra você Ganhar seu dinheiro Aí eu falei Nossa, eu pedi tanto pra Deus Agora eu vou ficar nessa Aí foi onde eu Quis criar esse canal Também Como uma forma De me motivar De ter um compromisso Aqui com vocês De postar vídeo E foi isso Eu quero usar esse canal Com uma forma motivadora Também, sabe? E é isso, rapaziada Esse foi um pouquinho Da minha história aí Do meu começo Aqui na Uber E pra vocês Que são inscritos No meu canal Que vocês vão ganhar É Não é dinheiro não Vocês vão ganhar nada Por enquanto Vocês vão ter meu conteúdo aí E quem assistir Quem dá like Quem curte Quem comenta Quem me dá essa moral Me ajuda bastante Me motiva A querer fazer mais Gravar mais A falar mais Eu sempre fui um cara tímido Quem me conhece sabe Eu sou tímido Não sou comunicador Mas eu tô tentando Tô tentando Soltar uns vídeos aí Espero que vocês gostem E que Deus ilumine Grandemente A vida de cada um Que tá me dando Uma força aí Certo? Que vocês Prosperem em suas áreas E eu vou seguir aqui Certo, rapaziada? Então obrigado aí De coração Vocês que estão dando Uma força E é isso Parar de falar E vamos trabalhar, né? Esqueci de citar uma coisa, galera Eu sei que meu vídeo Vai ser muito útil Pra muitas pessoas Que nem eu falei Lá no começo Eu ficava pesquisando Vários e vários canais De Uber aí Pra pegar dicas E hoje eu já tenho Três anos Três anos e pouco Já na Uber Então eu já tenho Muita coisa pra passar Muita coisa pra ajudar Muita coisa pra somar Então Você que é meu inscrito aqui Você pode ter certeza Que você vai aprender Comigo também Tô falando que eu sou Bonzão Mas eu sei que eu tenho Bastante coisa pra passar Pra te ajudar Beleza? E é isso Falei pra vocês aí Da minha foto Já vou falar pra vocês Da minha nota também Vou colocar aqui Pra vocês Coloca aí Editor Coloca na tela Editor seu mesmo, tá? Minha nota é R$4,98 Era 5 estrelas Só que eu recebi 4 avaliações ruins E como funciona Esse sistema de nota Da Uber São as últimas 500 corridas Vou colocar aqui Na tela pra vocês também Nas minhas últimas 500 corridas 496 Foram 5 estrelas E somente Duas Foram 3 estrelas E duas Foram somente De 1 estrela E por conta De 4 avaliações ruins Minha nota caiu De 5 estrelas Pra 4,98 Ou seja Parece que Essas 4 Tem um peso maior Do que todas As outras 496 É uma coisa Que eu acho injusto Tipo Tô lá Com a minha nota 5 estrelas Como tava Eu tomei Uma nota ruim De um único passageiro E minha nota Já vai e cai E mostrar pra vocês Também a taxa De aceitação Minha taxa De aceitação É bem ruim Por quê? Eu não aceito Qualquer corrida Eu não aceito Motorista que trabalha Aceitando Toda corrida Não consegue lucrar Porque tem Cada corrida Que não tem Condições Aí por causa Disso Minha nota De aceitação Minha taxa De aceitação Tá 25% E A de cancelamento Está 5% Ou seja A cada 860 corridas Que toca Eu aceito Somente 220 Eu escolho bem E dessas 220 Eu ainda vou lá E cancelo 10 Que dá Esse total De 5% E é isso rapaziada Um pouquinho Da minha taxa Das minhas taxas E da minha Da minha nota E agora Que eles inventaram Esse bonequinho Vermelho Ficou Ruim Horrível Porque Para quem Para quem tem A nota baixa A taxa Baixa Eles estão dando Meio que um castigo Que é o meu caso Eles te dão um castigo Você simplesmente Fica sem corrida Simplesmente Você fica Uma Duas horas Sem corrida Eles ficam Mandando só Aquelas corridinhas Ruim Aí eu vou fazendo O que? Vou cancelando Vou cancelando Tem que pegar uma corrida Na Indrive Porque Tem corrida da Uber Que é sem condições Mas é isso rapaziada 5 horas da tarde Estou aqui na região Aqui do Sol Nascente Aqui As margens Da rodovia Anguera Deixei uma passageira Aqui agora E vou aguardar A próxima corrida Hoje O ganho de hoje Não vai ser muito alto Eu não trabalhei Muitas horas Ainda fui resolver Essa questão A bateria Não vou trabalhar Até tarde Vou pegar uma passageira Lá As 8 horas Como eu já falei Para vocês Então No máximo 9 horas Eu estou em casa Já Porque amanhã Eu pretendo começar Bem cedo Amanhã eu pretendo Começar cedo Para me puxar Os 500 Amanhã eu trabalhar Mais O meu de hoje Não é nem tanto Relacionado a ganhos É mais para mostrar Mesmo o meu dia a dia E como que foi A questão aí Da foto Da Uber Não tinha me liberado A questão aí Da bateria E é isso O vídeo não é para ganhos Sim mostrar o meu dia Como foi Certo? E assim vai ser o meu canal Vai ser mais voltado Ao meu dia a dia Não só A Uber Não só Conteúdo sobre Uber Vai ter conteúdo de viagem Como já teve aí Vai ter conteúdo De polimento Higienização Conteúdo de carro E é isso Para quem está esperando Só conteúdo de Uber Só um conteúdo Específico Não vai ser assim Vai ter de tudo Vai ser bem Diversificado É a palavra E eu quero fazer Um conteúdo top De viagem Sabe De dicas E mostrar como que é A experiência do lugar Assim que eu puder Assim que eu puder Eu quero fazer uma viagem Para gravar para vocês Porque eu mesmo Procuro esse tipo de conteúdo Sempre que eu vou viajar Eu jogo lá no YouTube E pego Pego as dicas Sabe? E eu quero passar Essas dicas também E a experiência Idosa Boa Mar饭 Par Be Sure Be One Boa 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 Com E aí pessoal, espero que vocês estejam me vendo aí de boa Agora são 8h57 Estava lá em Pirituba, estou com uma corrida lá para o Center Norte Shopping Center Norte, lá na Vila Guilherme Aí eu peguei e fui Quando eu deixei a passageira, já estou com outra corrida lá para o aeroporto de Guarulhos Aí meti em baixo, R$60,00 em 35 minutos Aí cheguei lá, estou com uma corrida aqui para o Morumbi Que divisa aqui do bairro do Morumbi com o Taboão, essas quebradas Aí vim, deixei o passageiro aqui E agora estou indo lá para a Vila Madalena Lembra que eu falei que às 8h eu tinha um particular para ir para a casa, para a quebrada? Mas acabei atrasando Por conta do aeroporto, né? Só que aí a cliente, a passageira já falou que lá consegue fazer uma hora e na extra Aí ela vai sair agora, 9h Eu chego lá 9h10 Vou pegar ela então Daqui a pouquinho eu estou lá Aí deixo ela, que é umas 9h40, acho que já estou em casa E é isso Consegui fazer ainda R$274,00 na Uber E mais R$35,00 no particular Lá para a Taipas, lá Vila Madalena para a Taipas Vou fechar aí R$310,00 Então Hoje nem era pretensão ganhar tanto, para falar a verdade No começo do vídeo eu falo que ia tentar fazer os R$200,00 estava bom Mas Deus abençoe, vou conseguir fazer até um pouquinho mais, né? Consegui puxar os R$300,00 ainda Vai dar muito bom Já vou encerrar o vídeo por aqui pessoal Que eu nem vou no posto hoje, vou deixar para ir amanhã cedo E é isso Tentei passar um pouquinho aí do meu dia aí para vocês De como foi meu dia a dia Espero que vocês tenham gostado E amanhã tem mais vídeo Amanhã a meta é R$500,00, hein? Sexta, sábado e domingo, meta de R$500,00 E é isso Se inscreve no canal, deixa o like E valeu!